Não perca! Não perca a estourada promoção! É isso mesmo! A promoção mais estourada da cidade e região é na Farmácia do Mácio! A rede Melhor Compra de Medicamentos oferece a todas as farmácias associadas essa grandiosa promoção! Em Taperuá, venha para a Farmácia do Mácio! Faça suas compras a partir de R$ 20,00 em produtos e perfumarias de produtos não medicamentosos e concorra a um carro, moto, televisores e um grill! É isso mesmo! Você ganha seu cupom e participa dessa grandiosa promoção! O que você está esperando? Venha agora mesmo para a Farmácia do Mácio e concorra a vários prêmios! Farmácia do Mácio, sempre a primeira! A primeira!